Olá pessoal, o Congresso Mega Brasil começou com um dos painéis que trouxe um dos principais temas aqui de grande importância para o mundo corporativo, que é a responsabilidade social e o impacto dos negócios gerados pelo conteúdo digital produzido pelas empresas. Eu tenho a satisfação de ter ao meu lado aqui o Eduardo Tesler, da empresa Mídio Mundo, ele trouxe aí algumas discussões extremamente interessantes para esse contexto. O fato é que as empresas, quando elas têm uma crise, elas precisam de um gerenciamento de crise. Então, o Eduardo mostrou que as empresas precisam cuidar muito da confiança em suas marcas, em seus serviços, em seus produtos, porque no contexto atual, as fake news e tudo que se rola no mundo digital têm afetado muito essa confiança nas empresas. Não é isso, Eduardo? É, bom, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui no Mega Brasil. Essa crise de confiança é muito curiosa a história, porque quando a digitalização atingiu a sociedade, você teve uma explosão de marcas, de novas marcas de meios de comunicação. Qualquer pessoa é um meio de comunicação, todo mundo é um meio de comunicação, qualquer grupo de duas, três pessoas formam um meio de comunicação. O valor que cada meio de comunicação, cada marca pode ter é a sua confiança. Ou seja, eu tenho que formar uma comunidade em volta de espectadores, de audiência, que confiam naquilo que eu digo. pra que elas voltem. Eu tenho que um dia conquistá-las e ser tão bom nesse meu trabalho de informar, formar e informar, ter opinião, ter análise. É tão importante eu ser sério nisso, porque aí eu crio confiança. Eu crio uma rede de confiança das pessoas nesse mundo de informações, com informações falsas, fakes e opiniões que não têm valor. Elas vão confiar em quem der, quem chegar, quem tiver uma marca que representa mais os seus interesses e quem conseguir me trazer opinião de qualidade praquilo, análise de qualidade praquilo que são os meus valores. Então essa é a parceria público, audiência, meios de comunicação, que é preciso manter o DNA das marcas. Isso é muito importante. Antes, os consumidores parecem que preferiam confiar nas mídias externas do que confiar naquilo que as próprias empresas divulgavam. Mas parece que está havendo uma reversão. Parece que, mais do que nunca, todo o conteúdo produzido pelas empresas precisa ser reforçado justamente pra ganhar essa confiança, né, Eduardo? Tem uma coisa curiosa no mundo hoje, existem informações que todo mundo tem, porque qualquer instituição pública, qualquer instituição, qualquer governo tem o seu meio de comunicação também. Então a informação pública, o governador disse, o prefeito falou, o presidente vai fazer tal coisa, isso todo mundo tem igual. Então essa informação é o que a gente chama de commodity. Todo mundo tem igual. Onde é que a marca se diferencia? É naquilo assim, o que eu consigo dizer diferente do resto, diferente dos meus concorrentes. Então quando eu consigo formar isso, quando eu consigo ser claro naquela informação, naquela qualidade de informação que eu posso agregar mais do que minha concorrência, eu crio valor. Ao criar valor na marca, eu trago as pessoas pra perto de mim. Eu trago, eu formo um público, eu formo uma comunidade em torno. E é a saída dos meios de comunicação, meios de comunicação tradicionais. Alguns já fecharam, lamentavelmente, mas os grandes meios de comunicação regionais e nacionais, que continuam apostando na qualidade do jornalismo, esses meios têm futuro, esses meios têm presente e futuro. E você mencionou que as grandes mídias mundiais, elas estão tendo mais retorno financeiro pelas assinaturas do que pelas propagandas, pelos comerciais, pelos anúncios, né? É curiosíssimo isso, mas é um fenômeno mundial que está acontecendo. New York Times, que é a Bíblia, o exemplo que todo mundo copia, New York Times hoje já apresenta 75% da sua receita vem de pessoas, de CPFs. Olha aí. E não de CNPJs, é muito curioso isso. Sendo que desses 75%, bem mais da metade, dois terços mais ou menos, é de assinantes digitais. Eles já bateram em 10 milhões de assinantes. E assinantes de papel é um terço só hoje. Então, aqui no Brasil, esse quadro ainda não está assim. A Argentina já, o clarim da Argentina, 65% do dinheiro que entra já é de pessoas. No Brasil ainda é menos de 50%, a dependência de publicidade ainda é muito grande. E a gente pode olhar para frente dizendo, o que vai sustentar os meios de comunicação rapidamente é dinheiro de pessoas e dinheiro de uma publicidade altamente qualificada. Dinheiro vai se pagar mais caro para estar perto de pessoas mais qualificadas, que vão pagar caro pela sua assinatura. Então, não é mais comunicação de massa, é comunicação de nicho. Mas esse nicho extremamente qualificado. É interessante o fenômeno da comunicação. Muito bem. Gente, então nós falamos com o Eduardo Tesler, da Mídia Mundo. Acompanhe, então, o debate que teve, a apresentação que teve entre essas feras da comunicação, onde você vai entender muito mais dos pontos que o Eduardo trouxe, além dos demais participantes desse painel. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.